Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal, a quaresma está aí e com ela nós estamos passando um momento tanto quanto delicado com esta pandemia do coronavírus por todo o mundo. O que fazer o coronavírus em pleno tempo quaresmal? Será mais um motivo para que nós rejuemos, rezemos e demos esmola, seguindo o preceito quaresmal que Nosso Senhor pede. Sim, irmãos, é muito difícil esse tempo, entendo e compreendo o tanto pavor que causa este período de pandemia. Porém, não podemos perder nossa esperança, não podemos nos desesperar. Devemos confiar em Deus, claro, tomando todos os cuidados físicos, de lavar as pães, óculos e gel e etc., mas rezando, rezando o Santo Rosário todos os dias, pedindo livramento. É tempo de conversão e de rezar muito. Precisamos rezar por aqueles até mesmo que esnovam a nossa fé, aqueles que não ligam para Jesus e aqueles que tanto pouco caso fazem com a sua fé. Eu entendo, é difícil, mas precisamos manter o foco quaresmal. Muitas pessoas andam difamando o clero, andam xingando o padre, papa, bispo, por medidas x, x ou etc. Creio que estes não vivem em um meio quaresmal, um tempo quaresmal. Esquecem e talvez nem saibam o que é isso. É hora de botar a mão na consciência. É hora de começar realmente a seguir o que Deus pede. Ofensas, xingamentos, calúnias e desespero não adianta em nada. Sigamos o exemplo do nosso Papa Francisco, qual reza muito por nós, por todo mundo. Teve tamanha coragem de sair às ruas e ir até a igreja a pé, sem máscara nem nada, pedindo para que nosso Senhor Jesus Cristo nos livre dessa peste. Ler alguns livros é algo ótimo. Podemos nos interter e também aprender mais sobre a Santa Igreja. Também, dando esmola, conversando com as pessoas, visitando doentes, podemos ajudar muito as pessoas. Já passamos muitas pandemias, já passamos muitas tribulações, mas acreditando no poder da oração, pedindo intercessão a Nossa Senhora, a todos os santos, conseguimos passar estes tempos. Precisamos, precisamos mais do que nunca, fazer isso, imitar nossos antepassados. Precisamos também ajudar os doentes, ser caridosos, dar esmola, acolher as pessoas. É isso que Deus pede neste período, principalmente neste período de peste, de coronavírus. Portanto, reze mais, reclame menos, se santifique mais e deixe de lado esta arte da ofensa, da calúnia e da agressão verbal. O poder da oração é imensamente grande, mas precisamos nos santificar, precisamos depositar a nossa confiança no clero, depositar a nossa confiança em todos os santos. Deus abençoe a todos. Maria sempre. Amém.